Eu aqui não fico mais A esperar passar os anos Vou levar junto de mim Minha velha calça jeans Na mala dos meus sonhos Deixa a estrada me levar Minha vida está chamando Sei que vai doer demais A falta dos meus pais Que vão ficar chorando Se a saudade me alcançar E cruzar o meu caminho Tô levando um violão Pra acalmar meu coração E não me sentir sozinho Posso até me machucar Sou apenas um menino Que já aprendeu sonhar Mas precisa encontrar Seu lugar e seu destino Deixa a estrada me levar Minha vida está chamando Estourando, sei que vai doer demais A falta dos meus pais, que vão ficar estourando Se a saudade me alcançar E cruzar o meu caminho Tô levando um violão Pra acalmar meu coração E não me sentir sozinho Posso até me machucar Sou apenas um Que já aprendeu sonhar Mas precisa encontrar Seu lugar, seu destino Que já aprendeu sonhar Mas precisa encontrar Seu lugar e seu destino Seu lugar, seu destino Talvez bastava respirar Su mente respirar um pouco Recuperar cada batida em mim Sem buscar o momento para ir embora Porque eu não posso me acostumar A dezembro sem você Quem fica aqui Espera o impossível sim Agora não há o tempo para explicar E perguntar Seu lugar, sei que dei bastante amor Eu estou aqui Eu estou aqui Queria falar Agora 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 Porque se deixam entre os dentes As coisas importantes As coisas importantes Tantas palavras E não usamos mais E não usamos mais Eu não usamos mais Não sei como repetir Não consigo mais dizer Agora não Sobre tantas lembranças Eu faria mais Eu faria mais Que ter uma esperança Como queria Poder falar Poder falar Agora 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 não Não há Mais tempo para explicar Que eu também tinha Eu Mil coisas para esperar Em frente a mim Mil coisas Para fazer junto a você A você Cada vez me passe De respirar Somente Respirar Somente Respirar Um pouco Hoje é tarde Mas agora Não Hoje é tarde Mas agora não Depois é tarde Um pouco 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 O que é isso?